Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso e a situação da Venezuela está cada dia ficando mais tensa. Tanques de guerra desfilaram na cidade fronteirista de Cúcuta, ao norte da província de Santander, na Colômbia. Para vocês terem uma ideia, essa cidade, vou colocar o mapa aí na tela, a distância que ela tem de Caracas. Ela é um ponto fronteiriço da Colômbia com a Venezuela, que aí dá 12 horas de carro para a capital colombiana. E ali há uma grande movimentação americana, de militares americanos, até mesmo que já há uma cooperação muito antiga aí entre os Estados Unidos e a Colômbia. Pelo que eu pude apurar, essa movimentação militar foi devido à visita do general Mark Stamer, O general que veio dos Estados Unidos para observar a região, a fronteira com a Venezuela. O comandante militar do sul dos Estados Unidos também estava presente e o embaixador dos Estados Unidos na Venezuela também estava nessa cidadezinha, na fronteira, observando as movimentações. Então, por isso, houve um reforço militar pelo qual apurei até agora. Esse foi o motivo dos tanques nas ruas. Mas isso já é um sinal claro de que há uma movimentação, sim, voltada para o campo militar. E sabendo disso, o Nicolás de Mourinho, o Nicolás de Mourinho, o Nicolás de Mourinho, o Nicolás de Mourinho, Maduro, fez o seu showzinho patético, marchando ao lado de suas tropas, mas é uma cena um tanto esquisita. E ele chegou a discursar também, chamando o secretário americano, John Bolton, aquele que estava segurando a pastinha, escrito 5 mil tropas para a Colômbia. Pois bem, ele falou que o John Bolton parece o doutor Chapatin, do Chapolin, e afirmou isso várias vezes, de maneira jocosa, contra o secretário americano. O imperialismo fracassará. Ayer saiu o senhor John Bolton, se parece ao doutor Chapatin, saiu com uma carpeta, tipo doutor Chapatin. Miren a foto do doutor Chapatin e do senhor Bolton. Uma carpeta, uma guerra psicológica infantil de meninos. Porém, os aviões de carga dos Estados Unidos, os aviões militares, continuam chegando à cidade de Cúcuta. Há uma grande movimentação militar ali, e muito burburinho está ecoando por aí, devido a essas movimentações. E como eu noticiei no meu último vídeo sobre a Venezuela, o Banco da Inglaterra bloqueou o ouro, lá os 550 milhões de dólares em ouro, em reserva de ouro, que Maduro guardava no Banco Inglês. E, sabendo disso, batendo o desespero, Nicolás Maduro recorreu à Rússia, quem enviou, já foi comprovado que o Boeing pertencia sim ao governo russo, a confirmação veio através da Fox News, e esse Boeing saiu da Venezuela carregado de ouro, ouro do Banco Central da Venezuela. Maduro pegou as reservas do seu povo, do seu país, colocou em um avião e mandou para a Rússia. Rússia, que está aliada ao Nicolás Maduro e tem muita dívida para receber desse país. Então fica aí claro uma manobra de tentativa de fuga. O cara está começando a jogar recursos para o exterior para tentar fugir. Isso cada vez fica mais claro, o cerco está apertando e Maduro vai cair. Eu continuo insistindo nessa hipótese. E a prova cabal do desespero de Nicolás Maduro é o grande número de prisões nos últimos dias. Inclusive um jornalista brasileiro de um veículo de comunicação do Rio Grande do Sul foi preso dentro de um quartel da Guarda Nacional. E pelo que eu analisei, esse jornalista tem viés esquerdista, salvo engano. Então olha que engraçado, um esquerdista sendo preso por outro esquerdista. É assim que funciona a democracia socialista. A única coisa aqui com vocês que está nos preocupando. Hoje vocês sabem que tem uma série de movimentos pacíficos lá na Venezuela. Mas ontem à noite dois jornalistas chilenos da TVN foram presos lá na proximidade do Palácio de Miraflores e até agora não foram soltos. Então isso é algo que está nos preocupando. Vocês têm aí também os contatos de vocês. Procurem divulgar isso aí. Está bem? Vários repórteres da AFP e outros veículos de correspondência internacional estão sendo presos a torto direito de várias nacionalidades. Quando um ditador começa a prender jornalista que como todos sabem jornalista é a classe uma das classes mais corporativistas que tem quando você mexe com um logo vem todos os veículos de imprensa te atacar então se ele está se expondo a isso é porque realmente a casa já caiu faz tempo. Ele sabe que a Rússia não tem como segurar e a prova disso é que o secretário da Rússia ontem falou reclamando de forma melindrosa de que a oposição não quer negociar. Todas as iniciativas enfrentam uma falta de vontade extrema Há uma forte negativa dos líderes de oposição de participar de qualquer diálogo É possível ver como os patrocinadores ocidentais encorajam publicamente essa postura destrutiva Realmente não tem que negociar porque lá atrás quando o Papa Francisco tentou fazer a mediação eles simplesmente botaram a Assembleia em desacato Maduro não cumpriu sua palavra Ele nunca cumpre não tem como você negociar com uma pessoa assim Tem que ser muito trouxa A única negociação para Nicolás Maduro é como ele vai sair do poder A única hipótese de negociação é essa O resto não tem como Ele não merece É impossível É inaceitável Nicolás Maduro continuar usurpando o poder E ele sabe que ele não vai ter mais sustentação para isso Não adianta Na hora H China e Rússia não vão querer colocar os tanques na rua para defender um regime morimbundo um ditador que já não possui respaldo popular O público bolivariano de Venezuela O que? 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 Nós estamos comunismo aqui. Nós queremos viver em democracia, em liberdade. Nós temos que recastar nossos valores e nossos princípios democráticos. Juan Guaidó é o presidente de Venezuela encargado. Nós queremos que ele, como ele está fazendo até agora, ele está fazendo muito bem. Ele apoiamos 100%. De verdade, queremos que Venezuela se enrumbe por um país que deve ser em liberdade, em guardar em fraternidade, como deve ser. Meus amigos, aqui foi a aula frutuosa para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho para poder acompanhar essa situação na Venezuela e tantos outros assuntos interessantes aqui no canal. Existe uma playlist sobre a crise na Venezuela, com vários vídeos detalhando alguns pontos desse problema. A cronologia, inclusive. Vai lá, assista. São lá 10 vídeos para você assistir só sobre esse assunto. Tá legal? Queria agradecer aos colaboradores do Apoia-se, do canal. Primeiro link na descrição. Vocês estão ajudando bastante. E teve uma pessoa que mandou um comentário para mim. Depois eu tentei voltar para responder e já não achei mais, devido a quantidade de comentários. Então estou respondendo aqui em vídeo. Ela me perguntou como poderia ajudar, já que ela está nos Estados Unidos. Ele ia ajudar em dólar e o Apoia-se não faz esse tipo de recebimento. E eu realmente não tinha pensado nisso. E agora eu vou fazer uma conta no Patreon. E aí eu creio que através de dólar, para quem está no exterior, também possa ajudar. Vou tentar já colocar essa conta do Patreon hoje. E vou colocar o link na descrição também. Quem quiser colaborar através desse canal, também fica à disposição. Tá bom? No mais é só, meus amigos. Até a próxima. Mais tarde tem vídeo sobre as eleições para Câmara e Senado. É amanhã, sexta-feira, o grande dia. Vamos observar, vamos ficar atentos. Até a próxima. Tchau, tchau.